O que ele faz é acordar, levantar da cama de manhã e o que faz você ter interesse. A gente está aqui e o que faz o seu corpo se mexer, o que paralisa o corpo. O que ele faz é acordar, levantar da cama de manhã e o que faz você ter interesse. O que ele faz é acordar, levantar da cama de manhã e o que faz você ter interesse. Obrigada.